Quem não faz Toma, quem não faz Toma Quem não faz Toma, quem não faz Toma O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje? Neymar se exibe levando Bruna Marquezine para dar um rolê na sua nova nave Hoje tem a final do Cantecham Keith Richards, é assim que fala, Ricardinho? É Keith Richards, Kate Richards, é o cara, o guitarrista do Rolling Stones Pede desculpa para Mick Jagger após falar que ele deveria fazer vasectomia Santos perde no Peru e promete se recuperar contra o Corinthians Treta das ex faz produção do Oscar organizar direitinho a chegada de Jennifer Aniston e Angelina Jolie Tatola achou injusta a expulsão do jogador do Júnior Barranquilha Isso é louco, mano Polícia prende ambulante no Litoral Norte que vendia espetinho de flango Alguém sabe como foi o jogo do São Paulo na Libertadores? Toma Ai meu Deus do céu Eu não vi o São Paulo porque eu já assisti o jogo quarta aqui e não vi Qual é a temperatura ideal para o ar condicionado? Qual esse pergunta? A frigelar explica Recomendado que a temperatura fique em torno de 23 graus e nunca passe dos 26 graus Isso garante que o ambiente não se torne nem muito quente, nem muito frio Situações que comprometem o conforto em sua casa e o desempenho no ambiente de trabalho Então não fique na dúvida Conte com os especialistas da Frigelar Vai até a nossa loja ou no site que é www.frigelar.com.br Meu amigo Negão Faz um parabrista de ônibus Caraca, eu tava cego, eu não sabia Como é bom ler de perto assim, né cara? Tava cegão, Negão Caraca, eu não sabia Nunca mais você vai largar o bicho agora Vai largar o bicho Prêmio, tá valendo dois pares de arquibancada coberto pra ver Stock Car aqui em Telagos Legal Vai rolar dia 10 de março e é isso aí, é pelo Facebook É a primeira corrida do Stock Car É a primeira etapa Tem o Março, o Barrichello, é uma corrida legal pra caramba, é a primeira corrida da temporada É a primeira etapa Então tá feito, tá valendo por onde isso aí? Facebook e resultado hoje no final do programa Muito bom, a gente tem Cantechão hoje certo, Ricadinho? É, final Quem é que vai participar? Quem é que tá na final, cê sabe? Sei Quem é? Fala pra mim É a Jaqueline, o Gustavo e a Laura Os três tão aí já? Cadê os caras? Levanta a mão seus filhas da mãe Aí Agora já tô vendo todo mundo aí Ah, a Sanay também já tá aí, já veio pedir dinheiro emprestado Alguma coisa ela vai pedir Cê vai ver Não, hoje é dia do Valiná É, é dia do Valiná É, é dia do Sanay A Sanay vai pra Gandaya hoje Ela manda um japa lá pescar em Juqueir Fica aqui sozinha Muito bom O Palmeiras deu um sacode no Junior Barranquilla Ai, ai, ai Eu gostaria que o Ricardinho quase acertou Porque se o Thiago faz o gol, Ricardinho Tá vendo? É que eu não imaginei que o cara ia ser tão decrépito de perder um gol daquele, né? Aquele gol foi perdido mesmo, né? É engraçado, né? Que o gol, os gols do Palmeiras foi um do centroavante, né? Do Borra Dois do volante E o outro volante perdeu um gol feito Quase gol feito Quer dizer, o famoso Paulinho de surpresa na área, né? É isso mesmo A galera tá ali na frente Vendo só os atacantes E os caras vem por trás Eu assisti o jogo Alguém assistiu ou não? Assistiu o segundo tempo Eu assisti o primeiro tempo também Ainda bem que você não assistiu o primeiro tempo Foi ruim demais Ah, graças a Deus Foi ruim demais E não é porque ganhou em 3x0 Não que nós vamos passar um pano Foi ruim demais o primeiro tempo O segundo já com o cara menos Aí os caras se perderam Aí o Palmeiras começou a tocar bola, tocar bola, tocar bola Aí fez mais gols Mas foi injusta a expulsão, né Tatola? Eu achei que foi injusta Porque você Não quebrou nenhum dente E não sangrou Não sangrou Porque quando o Jailson fez o pênalti no René Júnior no Corinthians O cara deu assolado Não, não, assolado Na boca? Foi na boca? Não importa onde foi Ah, Ricardinho, para que oportunista Não, o Ricardinho tá certo É lógico, foi muito diferente Foram duas voadoras Duas voadoras Se uma é expulsão, a outra também é Se não é, não é nenhuma das duas Ah, então não é nenhuma das duas A segunda não teve nem disputa de bola Nossa O cara foi no peito Foi no peito, meu Que medíocre E o juiz foi esperto Foi na hora E o cara meteu um vermelho assim E antes de 10 minutos de jogo Ah, mas não dava pra não meter Não tem jeito Menos de 10 minutos de jogo Foi no peito O cara mandou no peito E aquele gol do Bora Ele, um cocôzão aquilo lá, né? Não, sem querer Sem querer pra cagada Bateu pro gol Sem travante Sem travante, meu Sem travante de o quê? Até o dia no jogo fazia gol Lempi bolinho, rapaz O Borja, na hora da substituição Da substituição, você viu? É Foi aplaudido o estádio Não é possível Não é possível todo mundo aplaudir o cara O cara ser muito grosso Ele pode ser grosso Mas muito grosso Ele sustenta a cidade toda Não é só isso, Denis Todo mundo há dois anos atrás Acompanhou o campeonato colombiano E a Libertadores Smart Fit Smart Fit Você corre, levanta peso Dança, faz circuito Os caras não cansam de inovar pra você E o negão agora de óculos Olha Que bonito Que beleza Não é só pra ler Ele vai ficar na esteira Na esteira Vendo série Correndo na esteira E vendo série Tá acostumado ainda Quem é geração smart Tem aulas de dança, ginástica, alongamento Tem treinos exclusivos pra queimar calorias Ou melhorar o condicionamento físico Faça sua adesão em smartfit.com.br Entre pra geração smart Smart Fit Vida smart Vida fit Vá pra smart fit Ainda falando desse jogo Que jogo O cara do Júnior Barranquillas Que perdeu o pênalti E depois perdeu um gol feito Ah, teve pênalti, né? Eu errei Errei Não foi Não foi Parece um pênalti do Corinthians Não foi E o cara bateu lá na lua Parece um futebol americano E dá o número do Zap Poderoso Antes que esses caras Fiquem torcendo contra Não Isso tudo que aconteceu O WhatsApp é 98333 89 89 Eu quero saber da novela Falo que a novela O bicho pegou de novo A novela tá pegando Pegou em quem? Pegou em quem? Não, então todo mundo A Sofia tá começando A ficar apavoradinha, né? Tá É verdade, Senai O delegado tonto O delegado tonto Ele é tonto Corno Você assiste a novela? Que vai no café dos outros Ah, mas ele é corno Peraí, peraí Às vezes não dá pra discutir com o dele Tem que ser quem assiste Ou todo dia Assiste todo dia Porque aí ele troca uma ideia Eu não assisto a novela Eu não assisto a novela Ele só comenta quando ele passa por ela Isso Você passa em frente à TV Você dá uma olhadinha Aí o vejo tomou uma olhadinha Olha só O delegado tonto É Tá apertando um pouquinho a Sofia É o delegado tonto É o único que sobrou vivo Outro que morreu Ele é corno E a ex-namorada dele A juíza Já tá de tererê com o outro Não que eu assista, tá? O motorista da Clara Pegou a namorada O gariteiro Catou a mulher Engravidou a mulher É muito gostoso A mãe rouba E o pai rouba O irmão Não tira o seu cachalho Esse delegado é um banana, rapaz Associação dos delegados Tá polícia Tinha que prender Ele tá delegrindo A imagem dos delegados E aí aconteceu o seguinte Agora a mocinha Que não perdeu o selinho Da chaleza Você sabe por onde ela vai trabalhar Lá na casa do Luz Vermelha Lá na casa do Love Chique Love Chique Chegou a Love Chique Love Chique Tá tô lá Ela vai trabalhar lá Porque agora Se fosse vida real Era Bahamas Fala Domingo Domingo nós vamos mostrar No Encrenca O assassinato do rato Porque a Sofia matou o rato A Sofia matou o rato A gente vai mostrar do mundo A versão do Encrenca Desse assassinato O que eu gostei No capítulo de ontem Eu gosto mais da versão do Encrenca É boa É domingo oito da noite É isso aí É boa É porque o tonto lá Do polidor de Esmeralda Vai fazer a despedida Do solterdênio Na casa das quengas Aonde tá a noiva dele Todo mundo é conto A única esperta é a Anã Que largou o português Mas o cara lá O polidor Ele não gosta Desse tipo de entretenimento Mas posso mudar de assunto Que senão vocês vão ficar Até amanhã Vamos Como diz o negão Não vamos se apegar Aos detalhes Não que eu assista Mas é legal Hoje tem Mensagem aqui Do dezão de Jundiaí O que ele falou? Ricardinho Se o Tatola Veio trabalhar a semana toda Eu tenho esperança Do São Paulo Ser campeão esse ano O São Paulo jogou O São Paulo jogou Contra o CRB Quando foi? Ontem? Foi na quarta-feira O Santos jogou ontem O Santos jogou ontem No Peru e perdeu Perdeu do Peru? Não, não do Peru No Peru Perdeu no Peru Real Garcelas Real Garcelas Como é? Real Garcelas Hein? Mas peraí Quantos jogos foram? Foi um só Eu acho Eu acho Esse jogo Eles não sabem nada De futebol Dois a zero Dois a zero pro Peru? Foi dois a zero Pro Real Garcelas Mas esse jogo foi em Cusco Cusco é 3.400 metros de altura É isso aí Aí é duro Ai Jesus O Jair O avião sobe pra descer É isso mesmo Aí não dá É dureza É dureza O técnico do Santos Falou que isso não é desculpa Mas ele sabe que é Ele sabe que é Não, não dá É que ele já sabia Que todo mundo ia ouvir Ele falou isso, né? Bruna Marquezine Tava no colo do Neymar Na cadeira de roda Pepeiro de novo É brincadinho É brincadinho novo Ela tava no colo dele Na cadeira de roda Essa cadeira de roda É nacional Ou é importada? É importada Motor italiano As rodas de magnésio O negócio O farol de milha Ele sentou ela no colo Câmbio automático Automático? Eu acho que é manual 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 Eu acho que pra andar Tem que ser manual Pra engatar ré Tem que puxar aquela Travetinha Engatar ré Aí o que aconteceu Ele pôs ela no colo dele E tirou uma foto Levando a minha gata Pra dar um rolê Na minha caranga nova É muita melodia Logo depois Ela postou uma foto parecida Não era mesmo Mas era uma parecida Andando com o poçante novo Do meu mozão Mas também Você viu a casa dele? A casa dele? É maior que o estado de Morumbi? Não, maior que o estado de Morumbi não é Não é É mais difícil de chegar no Morumbi Mas acabou Do que chegar na casa dele É porque ela chega de helicóptero E do mundo E do tamanho do Morumbi E pra assistir um show no Morumbi Não tem que ir de helicóptero? Tem que ir de helicóptero Não tem metrô no Morumbi Não tem metrô Eu sempre falo Quem chega no Morumbi é guerreiro O cara tem que ter uma fanfarra Esperando o cara lá Porque não dá pra chegar no Morumbi Por que vocês não fazem a reunião com o Alckmin? Pra quê? Pra ele prometer Daqui 20 anos Uma estação de metrô? Melhor daqui 20 Do que ficar 20 na fila Mas eu tenho uma lá onde era É melhor destruir o estádio É, aí eu vou ser errado É melhor destruir o estádio Do que vai ficar numa estação Deixa ele quieto Obrigado, obrigado Mais alguma informação, Denis? De o que você quer falar? Muito obrigado Olha quem tá de volta com a gente A Gimba.com Gimba.com é o maior site de material pra escritório Informática, limpeza, cópia, descartáveis E você encontra tudo lá Impressora, cartucho, papel, cadeira, notebook Tem gente Tem coisa pra caramba Tem muita coisa Não é verdade, Negão? Pô, e ó E o mais legal Comprando por lá Você acumula créditos Pra próxima compra E você não sai nem da cadeira Olha que beleza O Neymar, por exemplo Tá na cadeira Ele já pode comprar tudo Já nem tá no computador Tudo pro Gimba.com E tem que compartilhar com a galera Falando que é isso mesmo Compra que é revertido em dinheiro Pra você gastar depois Na sua compra Com a Gimba Cuidando dos seus suprimentos Sobra tempo pra você Fazer igual o Neymar Botar a marquessinha no colo E sair andando E sair dando um rolê É ou não é? Gimba.com Fala, Ricardinho Mensagem do Marcelo Braga E aí, meus brothers Ainda com medo dos aliens Da lua de Saturno? Você tá de brincar Ninguém tá com medo Eu tô dando um alerta Ninguém é um cacete Vamos parar com esse negócio de ET Que eu não gosto de essa conversa Rapaz, a terra tá invadida por eles Você deve ter um ET Será que tem algum aqui no estúdio? Tem certeza Olha o na nossa frente aqui Peludo Começou a nascer pelo nele ET peludo Um ET peludo Ele mora em Marulhos É o Tchaca do Elo Perdido É o Tchaca Ninguém sabe o que é isso, Angelão Como não? Como não? Ninguém sabe o que é o Elo Perdido Ah, o Tchaca Não, fala que ninguém sabe Eu quero ver Senta que lá vem história Número do Zapa Número do Zapa 9 8 3 3 3 89 89 Ninguém sabe o que é Tchaca Quem é o Tchaca do Elo Perdido Então, vamos ver As pessoas vão mandar mensagem aqui Vamos ver Você nunca ouviu alguém falar Tchaca, Tchaca na Boutchaca? Aí era o Tchaca O que saia é o cara do Star Wars O Chewbacca O Chewbacca Pode ser também É o Chewbacca Eu só tô completando o Vinagre Não fui eu que disse Vai O Everton de São Paulo Mandou uma pergunta pro Denis Oi Pergunta pro Denis Se ele vai ver o documento verdade Da RedeTV Que vai falar a respeito de alienígenas Eu não tava sabendo Mas agora eu vou Quando é? Hoje? Na RedeTV, meu Você sabe a programação melhor que a gente Ah, Denis Vou te contar, meu Você passou o Natal com os caras E não sabe a programação Nem os caras assistem, rapaz Lá não pega a RedeTV Só pega a NBC Essas coisas aí E o cara que foi apostar no Biscoito da Sorte Ganhou? Eu tô com o número do meu Biscoito da Sorte Ganhei Biscoito ou não? Eu tô com o do paneloso Mentira, papai Ele pegou o número do Biscoito da Sorte Esses biscoitinhos que você quer beber Ah, às vezes vem uma mensagem Aquela do Seixou Noé Às vezes não vem não Você é um puta zergonha Não, e vem o número atrás, cara Vem uma mensagem do Seixou Noé Exatamente Vem a mensagem e o número atrás Então o cara pegou o número lá Então eu tô deixando Fala Ué Seixou Noé na frente E o número da Fala muito Fala muito E loteria atrás Ele jogou a loteria E deu o ganho Ou seja 200 mil dólares É isso aí Eu ia traduzir Não foi aqui isso? Não, foi na Inglaterra Você já queria que seja o Biscoitinho aí Fala falso aí De brincadeira E essa história da vasectomia do Mick Jagger? Ih, o Kate Hitcher Agora? Desculpa Agora? Ele avisou tarde Pois o filho Fez cedo, né? O Mick Jagger tem oito filhos E o mais novo tem tipo dois anos Um ano e meio Alguma coisa assim Nasceu agora É verdade Nasceu com quantos anos? Setenta e pouco Setenta e três Aí o Kate Hitcher deu uma entrevista Não sei lá pra onde Onde é? O jornal Wall Street Journal É isso aí Aí Esse jornalzinho aí Esse jornalzinho Wall Street Journal Você trata desse jeito É um jornalzinho desse aí De bairro Aí o que aconteceu? E aí lá ele falou um monte de coisa E falou Pô, o Mick Jagger tinha que ter feito uma vasectomia Não tem mais ideia Porque cada pau lá Deu uma barriga Aí ele falou assim Aí depois o Mick Jagger foi lá Ficou o Kate Aí ele falou assim Desculpa Mick Eu não deveria ter falado da sua vida E eu, né Eu já cheirei meu pai Que custa você fazer Fala, Ricardinho O Fabiano Custódio da Bela Vista É um dos que respondeu Sobre o Chaka Um monte de gente fala Que conhece Ele falou assim Eu sei o que é o elo perdido Tinha aqueles homens sapos Que não podiam ir pra luz Ficava só na caverna Eu não lembro nada disso Você não, Zé Depende como o cara assistia É Eu, meu Toda vez que eu vi Eu ficava doidão Doido Agora vai vinheter Vai nada A lua de Saturno Tem vida extraterrestre Os caras estão chegando aqui Pesta é isso que eu tô falando, velho Está certo disso? Ontem o Putin falou Que tá cheio de bomba Que é pra ajudar a matar a ET O Putin O Putin vai morrer Ele vai morrer Vai morrer o quê? Vai morrer Mas todo mundo vai morrer um dia Então, esses caras Estão achando que é pra vida eterna Eles roubam tanto Que pensam que vai durar 500 mil anos Vocês vão durar no máximo 80, seus palhaços Daqui a pouco morre tudo O Putin tem mais 15, 20 anos bom Vai ficar tudo toque Ele precisa de ir Ele precisa de duas horas Pra tocar bomba em todo mundo Ô, gente Para de roubar Ele falou sei o quê Foi pro Estados Unidos Ele falou assim Ó, Estados Unidos Não brinca com nós não Que eu acabo com vocês Ah, o que vocês têm de armamento Não dá nem pro cheiro De bloqueador, né Que vocês têm pra proteger Ele inventou um drone super aquático Pra atacar embaixo do mar, rapaz É, ele inventou É, ele inventou Ele inventou É um palhaço É um bananão É um bananão E você viu o Sérgio Cabral? Eu vi o Sérgio Cabral Mas daqui a pouco você fala Porque agora eu vou falar do Fiat Argo O carro eleito a melhor compra Na categoria até 50 mil reais Pela revista Quatro Rodas Agora com câmbio automático grátis Descubra todas as sensações De andar no hatch mais moderno do país Com central multimídia Sete polegadas Flutuante Direção elétrica E a eficiência do motor Firefly Flex De três cilindros Fiat Argo Você não dirige Você sente Vá até uma concessionária Fiat Faça um teste Você vai adorar Compre um Fiat Vai comprar um carro novo Compre um Fiat Pela vida Escolha o trânsito seguro Compre um Fiat E a hashtag Negão Da taça Em tchaca Tchaca não dá Só tem um tchaca A puxaca nunca chega O Geraldo O Geraldo Mandou uma mensagem Exatamente nessa linha Vocês só me dão trabalho Tive que entrar na internet E mostrar o tchaca Pra minha neta Porque ela falou Que o tatuola só fala pra lá Eu achou que era uma bobagem O tchaca é um personagem de verdade É o tchaca É Mas ele é peludão É Ele faz mal pros outros Às vezes Gosta da rolling Gosta E minha mãe e meu pai falavam Que tchaca tchaca na puxaca Tchaca tchaca na puxaca É a família inteira Todo mundo falava Era uma coisa antiga Outra coisa Domingo Domingo é depois de amanhã Quem? Tem um encrenca Às oito da noite Você pode assistir lá Tem um monte de coisa bacana E depois tem o Oscar À noite vai ser transmitido E a Angelina, Juli Como é que vai fazer? Pô, tá mó treta Os organizadores do Oscar Lá, os produtores Não quer encontrar o Brad Pitt Nem pintado E o Brad Pitt Ela agarra no banheiro, rapaz Ela não quer encontrar a Jennifer Aniston Mentira Ela falou? É Mas não é essa a Jennifer Aniston Não é a de Goiás É a da Califórnia, rapaz Ela já pediu pros produtores do Oscar Lá fazer um esquema Pra chegar a da Jennifer Aniston Não coincidir com a dela E nem colocar perto Nenhuma das duas Tão concorrendo a nada Na verdade Elas vão pra premiação Eu Vai nada Quer ir pra festa comer Mas o Brad vai, rapaz Posso falar O poder da varinha é do Brad Você não sabe Olha a confusão Que ele tá arrumando no planeta Não precisava de nada disso Era só dar na mão do Bisnaga Produzir isso daí Não tá uma do lado da outra Só que não Cadeira E28 As duas Onde você vai jantar? No colo da outra Fila E Cadeira 28 Esse lugar é meu A briga das duas Tá pior que a do Putin com Trump A gente podia botar as duas Do mesmo lugar Você não queria fazer isso Lá na ESPN Colocar os dois jogadores Que tinham acabado de brigar É o Luan E quem mais? E o Thiago Neves Thiago Neves Eu queria sujeição Mas ninguém quis Eu tenho brincadeira É, rapaz Ó O Lindo Não, o que? O Lindo Dá o nome aos Lindos O Rodrigo Caio O que ele fez? Talvez ele não jogue domingo Contra o Linense Ai, graças a Deus Não Ai, graças a Deus Ele tá com a coxa machucada E aí talvez contra o Linense Quem tá massageando? Então, aí não joga nem ele Nem o Sidão E nem o Juscelê Quais são os jogos? É preocupado Quais são os jogos da rodada? Ó, tem no sábado Tem na sexta Hoje Hoje Começando agora Nossa, sabe tudo, né? Sabe tudo Eles não sabem nada de futebol Pelo Viário e Mirassol Aí amanhã tem Energético São Bento Santo André e Botafogo Novo Horizonte e Nituano Aí no domingo Santos e Corinthians Já tem trinta e quatro mil ingratos Trinta e cinco mil ingratos vendidos Vendido pra Santos e Corinthians? É, montação completa É o Jogos da TV, né? É trinta e nove no total, né? É o Jogos da TV Aí tem um jogo que vale mesmo de verdade, né? Linense e São Paulo Ponte Preta e Bragantino Palmeiras e São Caetano na segunda-feira Esses dois últimos vão na segunda-feira Entendi E o cara que dormiu no Uber? Ô, rapaz Você viu isso? Gastou mó dinheiro Mas o cara não montou isso? Não, rapaz Tudo bem? Sabe quanto deu a corrida dele? Quanto? Ele é com o Paulo Ah, o cara podia acordar Ele pediu o Uber aqui na Paulista Entregar ele na Avenida Atlântica No Rio de Janeiro Mas não foi que você pega o Uber? Já não tem o destino? Então, pois é Você pode dormir à vontade Mas, rapaz, calma O cara tava bêbado Saiu da festa aqui Saiu, foi no inferninho aqui na Augusta Tava bêbado Bora Toma uma Aí, põe no aplicativo Aqui você tem aqueles salvos, né? Aqueles destinos salvos Ele pôs no Uber lá Pum Sem querer apertou a casa dele Acho que devia ser o primeiro da lista O Uber chegou Ele entrou Olhou lá a placa O cara foi Tem balinha Tem travesseiro e carregador Ele falou Quero só o travesseiro Deitou lá Só que o Uber foi A hora que foi ver Ele tava lá no Rio de Janeiro Ele mora no Rio? Não, era em Londres É porque eu tô dando exemplo Aqui foi 400km pra frente Ah É pra você entender a distância Ah, entendi Isso é perfeita essa explicação Nossa, que exemplo bom, cara Ué, quantos quilômetros Eu tô indo aqui pro Rio? Você falou que o filho da mãe Tava na Augusta, filha da mãe Que ele foi pro Rio de Janeiro Você fala a notícia direito agora Ele tava na 58 lá em Nova York E foi até New Jersey Que é lá na casa do caramba Boa Obrigado, é melhor 420km Deu 1.600 dólares 5.000 reais Ele pagou o Uber E falou que vai processar Porque foi O cara não podia ter 1.600 dólares Ele tem dentro do rodeio Tatuá lá Fala O Ed Batista é o meu nome aí, sabe? Todo mundo Todo mundo tá querendo saber O que que faziam os homens sapos No elo perdido Então o cara já mandou aqui Eles eram arqueiros Muito ruins de mira Nunca acertavam as flechas e ninguém Exatamente É tipo É tipo o Kazin chutando pro gol Ou o Cuerva batendo pênalti É o Cuerva batendo pênalti Esses são sapos lá do elo perdido Não acerta uma Deixa eu falar um negócio pra você Fala O Congás Sabe aquela sensação boa De quando você viu o Icadinho Encana com alguma coisa E transforma a vida pra melhor Meu amigo Icadinho Aquela sensação de quem fez Uma escolha inteligente Uma escolha certa Dá até um alívio É isso aí Quem muda pra Congás Sabe bem o que é isso E eu mudei Porque Congás É gás natural Encanado Você encana a sua vida Se transforma Eu por exemplo Encanei com mais praticidade Pra cozinhar E pra fazer o churrasco Eu transformei o meu fogão E a churrasqueira Vida boa Ainda bem que a gente Tá sempre convidado É isso aí Mude você também pra Congás Acesse Congás.com.br Não é só gás É Congás Eu vou levar vocês lá em casa E vou fazer pra você O churrasco agora Com o gás Marlon Tô falando sério Mas fala de prometer Ah cês tão de brincadeira Eu não tô prometendo Já economizou Ó daqui a pouco tem Final do canteixo Final do canteixo Muito boa Fala hoje o que? Hoje o Sérgio Cabral Foi condenado a mais 13 anos Já passou de 100 anos Não, mas 100 exatos São 100 anos Ah, não passou? Não, ainda não São 100 anos exatos Então dá tempo ainda Dá tempo Cara, eu vi uma foto dele Tá no wall Se a gente tiver a oportunidade De entrar Clica na matéria do Do Sérgio Cabral Meu, vou falar pra você O cara O cara conseguiu estragar Ô Sérgio Cabral Posso falar um negócio? Compre um revólver, irmão Não vai ter negócio mais Pra você não, velho A sua vida Essa vida que cê tem Acabou Acabou, cara Não tem mais nada Cê vai ficar preso Cê vai ter que pedir comida Por debaixo da porta Que não vai dar mais Pra entregar E vai ser aquela Sabe aquela comida boa O bacalhau que ele gosta Aqui debaixo da Dega Santiago Que ele vinha aqui comer A Dega, adora comer aquele bacalhau Sabe o que vai fazer? Mas não tem jeito Denis, vai ter que comer condido Entendeu? Aquele telefone Ele vai usar de vez em quando Aquela Pegar a mulher dele Fazer um sexo gostoso Com a mulher Acabou, irmão Acabou Você roubou tanto Que você se perdeu Deu dó De olhar ele dentro Da negócio Jura que você ficou com dó? Fiquei Eu não consigo ficar também não Fiquei com dó Eu não consigo ficar com dó não Tem um monte de gente Morrendo no Rio de Janeiro Por causa desses caras O cara teve tudo na mão Pra mudar a vida das pessoas Do Rio de Janeiro Pra mudar a cidade Pra ter mais segurança É pra isso que a pessoa vota Ele roubou tudo Agora tá na cadeia Acabou a vida dele Ele tem mais de 100 anos E não vai ser só ele não Pode preparar Que vai mais gente por aí É, hoje o Temer Foi arrolado No processo da Lava Jato É, mais um Renunciarei Ele tentou, tentou, tentou Mas hoje caiu Tem um maluco aqui Que mandou uma notícia Pra gente comentar Se a gente tem alguma informação Fala Que a polícia Prendeu hoje em São Paulo Dois homens Que tinham 1 milhão e 800 mil Ah, é verdade No carro Eles estavam num carro Onde foi isso? Aqui em São Paulo Na Zona Oeste Se eu não me engano Como é que é alguém Que pega 1 milhão de dinheiro? 1 milhão e 800 1 milhão e 820 mil reais Qual a explicação que eles eram? Você pegar 10 contos no banco Você tem que marcar horas Dia, mês, calendário Nossa, deixar a cueca Preencher ficha Impressão digital Eles passaram pela viatura E a viatura achou meio suspeito Os dois caras E começou meio que dar uma perseguida Assim, sem meio que abordar Aí eles começaram a se desesperar A polícia falou Opa, aí tem Encostaram os caras Foram ver, revistar o carro Acharam 1 milhão e 820 mil reais Mentira Em dinheiro Verdade Em dinheiro Aí eles ofereceram ainda 800 mil reais Para os policiais Para o policial não dar flagrante neles Os policiais não aceitaram Parabéns para os dois policiais Uma pena não ter o nome dos policiais Para falar a coisa boa Que eles fazem E aí Prenderam os caras Só que até agora Eles não explicaram de onde é o dinheiro De roubo de traço É De caixa eletrônica De algum lugar é Coisa boa não é Mas eles não explicaram E outra coisa A polícia do Rio de Janeiro Não sei se foi o exército Se foi a polícia mesmo Aprenderam uma tonelada Duas toneladas Foi isso de cocaína Não Foi em Santos Foi em Santos Foi em Santos Foi em Santos Estava indo para o Rio de Janeiro ou não? Não, estava indo para a Alemanha Para a Alemanha A Alemanha ia receber 355 quilos de cocaína pura Que é aquela bem fortuna Que os caras misturam depois Para virar tonelada E aí a polícia federal Junto com a receita Acharam dentro de um contêiner 355 quilos de cocaína Indo para lá Nossa É tonelada quase É de brincadeira É brincadeira Fala Ricardinho O Luciano Neves da Cachoeirinha Achou que todo mundo estava procurando Vizinho Vindo o mundo Não é não É perto Ele achou que estava todo mundo procurando O grupo do São Paulo na Libertadores É o grupo 9 Tem São Paulo Sofá Independiente El Controle de Uruguai E Secador de La Cruz É ridículo Mas faz sentido O São Paulo não está lá na Libertadores Se o Corinthians ganhar igual Em número De títulos Igual All night long All night All night All night long Vocês não valem nada O Brasil tem 220 milhões de técnicos Tem Tem Como em toda a Copa do Mundo Tem sempre a expectativa dos jogadores Da seleção brasileira Que vão estar no alto Quem é que o Tite vai chamar? É isso aí Essa é a grande pergunta Eu sei Quem é que o Tite vai colocar? Eu já escalei o meu Você escalou? Escalei e não vou contar Porque vocês vão roubar a minha situação A Panini desafia você a escalar sua seleção No Escalômetro Panini Criado pra você Técnico como nós Pra optar tudo lá E ainda concorrer a prêmios E não paga nada Você entra lá e se diverte ainda E é mais legal de tudo É bom demais Cinco smartphones Uma Smart TV Um presente especial Pros cem primeiros que acertarem A escalação oficial do Brasil Exatamente E o Tite tá dando aí várias Tá quase pronto Já é um outro Você não sabe ainda Escalômetro.com.br Deixa o seu palpite Mas pra ganhar tem que acertar Todos os jogadores Tá certo? Participa lá Autorização caixa número 45156 Barra 2018 E tem mais um detalhe Qual é? Você que participa disso Dando aos jogadores Que você acha que Vai pra seleção Vão pra seleção No mesmo dia ou no dia seguinte Você recebe um Um e-mail Um e-mail da Panini Falando que você já pode fazer A compra do álbum Da pré-venda É verdade Do álbum da Copa Eu posso falar Vai ser demais essa parada Chegou no meu e-mail Panini Opa Que beleza Eu passei lá Peraí Tô esperando Não vamos fazer nada disso Você tá fora Você tá muito fora Nós vamos trocar figurinha Eu, o Ângelo e o Denis Você não Você tá muito fora Eu quero trocar também Você é bandido Você é bandidaço Você rouba o álbum inteiro E completa o seu primeiro que a gente E não compra uma Nasci com 15 anos Foi a Copa de 2002 Eu só fico pegando as campadinhas Na quadra De 2002 Trombadinhas Roubava se repetir Todo mundo Em 2002 2002 Como é que você lê Coisa de 2002 Porque a gente tava jogando bola E a gente comia ali É porque todo ano É a mesma coisa de Copa Você faz a mesma coisa De 2002 2.600 Vai indo assim Marcelinho Paraíba Que jogou no São Paulo Que tem aquele cabelo pintado De berço É isso aí Lucas Lima Ele teve ontem uma AVC Aí foi de grau leve Ele ainda tá internado Em observação AVC AVC O cara jogador de futebol AVC A pressão Aí vai no médico O médico fala Que precisa fazer exercício Peraí É doido isso Precisa fazer exame Mas você sempre falou Que dependendo do esporte Como é esporte Esporte mata Tem um livro chamado O Esporte Mata Pra quem faz esporte De alto rendimento A vida fica mais curta E tem história Você vê o Guga O corpo é um motor O Guga O Guga por exemplo Não consegue virar o tronco Não vira o tronco Tem jogador de vôlei Que não consegue dar um passo O Pelé fez agora cirurgia Pra cintura Que não conseguia De tanto dar o lé No Corinthians Nunca perdeu O Pelé nunca perdeu Olha que beleza Eu tenho que fazer cirurgia E o Marcelinho É o Marcelinho Marcelinho Paraíba Aí ele tá internado Mas ele já fez um vídeo Pra tranquilizar todo mundo Mas ainda não sabe Se ele vai ficar com sequela Tem gente já falando Que não vai ficar Mas o rosto dele Ainda tá um pouquinho torto Mais uma Aquele Giba O Giba Que jogou vôlei Jogou muito Foi campeão olímpico Campeão da liga Foi pedido prisão dele Outra vez? De novo Não, a gente tinha falado Que mulher maluca É essa que ele casa A gente só conhece a mulher Que a gente casa Quando você para É isso, Sanay? Você só vai conhecer a mulher Que você casou Quando você separa? Mas ele tá devendo Ele tá devendo Então 80 mil reais Ele tá devendo Aí ele pagou Aí ele pagou Precisa ver, Sanay Se o juiz Tá entendendo Que ele continua Jogando vôlei Você não é comentarista Agora O que aconteceu Foi o seguinte É, porque ele ganhava Assim onde ele ganha Assim O que aconteceu Foi o seguinte Essa grana Que ele devia Ele tava 10 meses Sem pagar pra mulher dele Certo A grana estipulada Foi ele mesmo que falou Sentou ele e a juíza lá E aí ele não pagou A mulher falou Quanto você pode pagar por mês Aí ele falou Tanto Aí ele falou Então tá bom Você vai pagar isso por tanto Aí ele não pagou Não pagou Então tá certo 10 meses sem pagar A pensão E aí depois Agora o advogado dela Fizeram a revisão E ele falou que podia tanto E aí ele abandonou Aí ele não pagou Senão vira igual o Zé Elias O caso do Zé Elias Que jogava na Interna Nacional De milhão Aí é outro caso E o cara não tinha mesmo Tanto é que ele foi preso E o do Giba apareceu Ó a Páscoa tá chegando E sabe o que mais? A Páscoa Atacadão Denis Mota Tá recheada Com as melhores ofertas Tem coisa que não acaba mais No Atacadão Tem chocolate em barra De vários tamanhos Tem bombons Ovos de Páscoa E muito mais Tudo isso das melhores marcas Tem chocolate da Lacta Da Neubauer Da Nestlé Garoto E ainda tem leite de coco E coco ralado Que delícia Eu vou me acabar com esse negócio Você deveria fazer o mesmo Aproveita essa Páscoa Pra alucar muito E economizar ainda mais No maior atacadista do Brasil Páscoa Atacadão Uma delícia de preços baixos Eu vou no Atacadão Que tô em frente a minha casa Tem Atacadão O lugar de comprar barato Fuçada Na rede Vai lá José Simão O que que ele falou? Atenção A cirurgia do Neymar Vai ser transmitida ao vivo Pela Globo Na ração Galvão Bueno E o anestesista Vai ser o casão É ridículo Mas faz sentido Que situação do casão Enquanto ele põe de anestesia Vai lá Dona Lúcia Amiga do Parreira Santos tomando no Cusco Que susto Perdeu lá em Cusco 2x0 Mas todo mundo perde lá É normal Tem jeito Olé do Brasil Deus tá vendo você Torcedor palmeirense Que tá comemorando O gol do Bruno Henrique Mas há minutos atrás Eu chamava de burro Henrique Né? Fala que você nunca criticou ele Eu chamava Nunca chamei ele de burro Mas você já criticou Óbvio que eu já critiquei Eu critico você Mas isso eu não vou Eu queria matar ontem A formação A formação do Palmeiras Do primeiro tempo Ele foi pra empatar Põe dois volantes Brucutuzos E aí depois deixou O Tietchan no banco Deixou o Tietchan no banco Sei lá Revista Piauí Para evitar rebaixamento Em 2019 Escolas de samba Vão desfilar na Sapucaí Com o carro alegórico Quebrado Sabe o que aconteceu né? Exato Aquela grande rio É meu tapetão A escola dos atores Da Globo Caiu e subiu De um dia do outro Ninguém caiu E teve caneta até do pezão A vergonha Vergonha As duas escolas Que cairiam pro grupo De acesso Não foram repartar nesse ano Vergonha Entra com o regulamento Tem que cumprir Caiu, caiu Resumindo Você vê que o Rio Continua a mesma coisa O governador Da canetada Pra não cair escola de samba Vai brincar Vai tudo beleza Vai trabalhar O filho de uma época Vai trabalhar O filho de uma época Rafinha Bastos Não quero ser o chatão Mas essa babaquice De compartilhar foto De mulher nua Sem autorização dela Tem que acabar Internet já existe Há mais de 20 anos Pra você saber O que é certo E deixar de ser trouxa É verdade Porque isso aí Que fizeram pra Paula Oliveira Não se faz Sacanagem Soltou um comunicado oficial Qual foi? Ah, falando um monte de coisa Que eles estão investigando Estão do lado dela É funcionário da Globo, né? É, funcionário É, foi funcionário E ela também é Ela soltou um comunicado E a Globo oficialmente Soltou um também Isso aí Cada um que cuida Sua vida Maurício Meirelles Só de olho em quem Não tem tempo De participar No meu canal do Youtube Mas tem tempo De ir pra Maceió Quarta-feira No casamento Do Whindersson Nunes É viver Não, mas não dá nem Pra comparar, pô Eu prefiro o canal Do Marcos Meirelles Casamento do Whindersson Ah, você pode até lá Depois Você pode esquecer O horário Lá no casamento Tá de brincadeira Mas já tá em Maceió Sensacionalista Não pode falar em Maceió Que ele não tomou água Ele já quer ir no tomo água Mas já não pode falar nada Ele tem mar Ele tem tomou água Tem tomou água Sensacionalista Graciele encomenda A posse de Titânio Pra fazer aulas de Polidense Meu Deus do céu Pra aguentar aquele peso todo Tá muito forte, né? É a mulher do belo, né? A perna dele Parece a cabeça do dentro Não, Graciele é do Zezé Por quê? É do Zezé? É o amor Graciele Ah, entendi Graciele Eu errei 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 Qual a diferença de Graciele Pra Graciele? É o R Como diz o legal Não Não se apega aos detalhes A diferença é pelo menos Uns 150 centímetros de bunda, viu? E você falou que a perna dela Tá parecendo a cabeça Tá depilada? Eu não vou nem falar Que parece o resto Tu, 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 tu As tentas dela vão pra mim Vem aí Ô, filho da mãe Ele não tá na sua casa não Ô, filho da mãe Ele te chamou Ele te chamou de careca, né? Você se percebeu Eu não percebi Eu não tô entendido Você se apega aos detalhes Você se apega aos detalhes Tá beluda Vai lá, Ingrid Irmã Zuleide Vai que não dá mais tempo Não Tá em volta Não, último, vai Irmã Zuleide Tô atrasada na série Mas pelo menos a menstruação tá em dia Você espera de uma irmã É isso que a gente espera Da Irmã Zuleide Ó, 7h41 Vocês são tudo louco Com o Tim Black Você tem o dobro de internet Pra assistir a vídeos É muita internet Você tem 10GB pra usar Como você quiser A maior cobertura 4G do Brasil E mais 10GB pra assistir Netflix Esporte Interativo Look Cartoon Network No seu smartphone Ainda tem mais Com o Tim Black Você pode, ó Presta atenção Tem ligações ilimitadas Ilimitadas Pra qualquer operadora Pra você falar à vontade Usando o código 41 Aproveita, tá bom? Planos a partir de 139,99 por mês Saiba mais em team.com.br Team Black Experimente ter mais Você vai adorar a patinha Tá certo? É, vou fazer um intervalo Na volta a gente volta com A final do Cantecha Com a Wizard Um ano de inglês Pro cara virar bilingue Agora vai na Se não apanhar Tá de brincadeira E continua 0x0 Ferroviária e Mirassol Nossa Já teve pênalti perdido Na ferroviária Que coisa Não vi a hora De saber esse resultado É muito emocionante É muita emoção Depois você me conta mais 89 A Rádio A Rádio Para a sua próxima aventura Olha as ofertas de hoje Passagem de ir de volta Para Foz do Iguaçu Mais 3 noites de hospedagem A partir de 10 vezes sem juros De 60 reais Tem também passagem Ida e volta para Dubai Mais 5 noites de hospedagem Por apenas 10 vezes sem juros De 307 reais Isso mesmo 10 vezes de 307 reais Para conhecer todo o glamour Do destino mais popular e desejado Do Oriente Médio Pesquise Compare e economize Acesse já Submarinoviagens.com.br E o Jailson O que que tem o Jailson O Jailson ontem Foi a primeira vez Que ele falou Depois daquela matéria Que a Globo fez Com a mãe dele Eu vi a entrevista dele Então ele falou Que não tem nada demais Que está todo mundo Se matando A família continua a mesma Apoiando ele O pai é palmeirense Ele tem irmã palmeirense também E ele não quer que a mãe Deja muito junto dela E alguém tinha que se desviar Na família Não dá para ser tudo perfeito Sempre acontece Jailson Jailson Eu te amo Jailson Eu só queria lembrar Que se não fosse a mãe Corintiana Esse decreto Que não tinha nascido Só para lembrar Se eu estiver mal Eu não sofri na minha casa Eu não tenho um corintiano Na minha casa Por falar nisso Que beleza Essa é para você Jailson O Fábio Pregnolato Pregnolato Avisa esses mal informados aí Traduzindo o Anjo Que nos clássicos Contra o Corinthians O Robinho perdeu menos Que o Pelé Ou seja O Pelé já perdeu bastante Do Corinthians também Negativo Enquanto o Pelé Jogou futebol O Santos O Corinthians Não ganhou do Corinthians Foram 10 anos Que o Corinthians Ficou sem ganhar do Santos Mas depois Depois ganhou um monte Com o Pelé jogando Não Com o Pelé Sim senhor Pode procurar informação Você não sabe E você sabe Mas ficar 10 anos Sem ganhar um clássico É muita coisa 10 anos Sem ganhar um clássico Só ganhou do Santos Depois que acabou Eu lembro que o Corinthians Ficou aqui 5 anos Sem ganhar do São Paulo Mas 10 anos É muito coisa Senta que lá vem história O Corinthians Ficou 5 anos Sem ganhar do São Paulo Achei que era o Tevez Ô Denis Falaram que vai ter A Netflix Fechou com a Sky É mas é na Europa Ah na Europa Na Europa você vai assinar Lá o pacote de TV Lá da Sky Os negócios E vai ter a Netflix Como se fosse um canal Ao invés de você ter Uma Smart TV Legal Legal Eu falei legal Legal O que foi? Nada Vocês Nada Faz a piada Não, então O que aconteceu Foi isso Acabou Então tá bom Então vamos pra final Chega a hora da final Vamos Agora é a hora O quem não faz toma Apresenta Canteixão Oferecimento Wizard Por uma nação bilingue É a grande final Da Wizard Agora pro Canteixão Essa aqui é pra quem é fã De Star Wars É a promoção Que o inglês esteja com você Você tem que fazer Uma aula experimental Lá na Wizard Concorrer a uma viagem Épica pro Rancho Obi-Wan O lugar mais incrível De Star Wars Lá em São Francisco Na Califórnia Nos Estados Unidos Wizard.com.br Barra Star Wars Você faz o seu cadastro Você agenda a sua aula Experimental Tenho certeza Você vai adorar Serão dois pacotes De viagens pros Estados Unidos Com acompanhantes Com tudo pago Passagem aérea Hospedagem por cinco noites Valser alimentação Além do tour oficial No Rancho Obi-Wan Com direito a vale compras Pra ser utilizado Em produtos Star Wars Tour pela cidade E visita a estátua do Yoda Em frente a sede Da Lucasfilm O Yoda que tem o tamanho Do Ricardinho Marque agora a sua aula E participe Saiba mais em Wizard.com.br Barra Star Wars E você vai conhecer Esse negócio É maravilhoso isso A gente tá de brincadeira Ir lá pra Califá Sensacional Hã? Você gostou? Califa Califó Então tá bom Ô Ricardinho Oi Afinal Quem é que tá na final do cantejo E qual é o prêmio? O prêmio é Um ano de bolsa de estudo Da Wizard De graça Olha que beleza Sensacional o prêmio Que beleza Quem vai participar Quem tá aqui pra participar da final É a Jaqueline e o Gustavo Meu nome é Jaqueline Tenho 12 anos E já transo Já o que? Jaqueline É assim Jaqueline, Gustavo e Laura Jaqueline Quem vai começar? Jaqueline? É Cadê a Jaqueline? Tá aí? Tô Hoje Tá morrendo de medo De novo De novo Acho que você viesse mil vezes As mil vezes eu ficaria nervosa Ficaria com medo Da outra vez você cantou o que mesmo? Phil Collins Phil Collins é Você ia ter o show No sábado Você gostou do show? Amei Ele tava sentado na cadeira E lendo as letras? Além de Lendo não Tava lendo as letras Tinha um teleprompter pra ele ler Tava lá Decrépito você Ele tava lendo Peraí Tem um amigo meu Que lê as letras também Mas é decrépito Mas não fica sentado Aí não vira contador de história Ele é pequenininho Parece que ele tá sentado Porque ele é pequenininho Mas ele tá em pé Ele tá em pé Mas cada Não, não, não Antes de você continuar Cada ano que passa O Tilson Que é o O empresário do Tatuano Ele tem que fazer as letras Com a fonte maior Antes era tudo pequenininha Hoje o Tatuano fala assim Cada palavra tem que ter 5 metros Senão eu não consigo ler Mas o que Sentar numa cadeira de rodas E ler um teleprompter Vira o que, negão? Um contador de história Vira o Rolando Boldrin O Rolando Boldrin Cantando Phil Collins Aí não dá, velho Dá de brincadeira A importante é que você gostou É isso que me deixou feliz Tá certo? Qual a música que você vai cantar agora? A live do Pearl Jam A live do Pearl Jam Então pode começar O microfone é teu, Fia Salve tudo Jaqueline Estamos ao vivo no Instagram, pessoal Vai lá Qual o Instagram? Arroba quem não faz toma Vamos lá Se você for She said Have I got a little story for you O que você viu como um dedinho, nada mais O que você viu, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso aí que eu posso falar? Muito bom. Tá vendo? Você chega aqui toda tremedeira aí, ó, manda bem pra caramba. Você já vai ter travado os dentes um pouquinho. Você vira o próprio adventista. Aí vai ver. É só por um pilar de cana na boca. É verdade. A maior rede de restaurantes inspirada em comida mexicana do mundo é o... Taco Bell. Eu não aguento. Taco Bell, negão. É isso aí. Taco Bell, você é um som onde hoje? Taco Bell. Cara, você tá viciado. Ah, é bom demais. Agora que eu aprendi a pedir, você tá me tirando isso. Você chega lá e escolhe o que você quer rechear. Você aprendeu a pedir? É, opa. Você pede lá das 20 lojas, tá certo? Os melhores shoppings de São Paulo, Zona Sul, possui 5 lojas pra você se deliciar com os tacos. Tacos? Borritos. Os fritos. Quesarilas e aqueles Crunch Wraps. Além de um cardápio com mais de 30 opções. Fala aí. Ó, Shopping Interlagos tem loja do Taco Bell. Tem. Shopping Market, SP Market tem loja do Taco Bell. Amém. Morumbi Shopping tem loja do Taco Bell. Morumbi Town Shopping tem loja do Taco Bell. Shopping Metrô Santa Cruz tem loja do Taco Bell. Aqui do lado, no Center 3, tem loja do Taco Bell. Tem loja do Taco Bell. Então, velhão, Taco Bell Brasil. Vocês vão adorar. Se você ainda não experimentou, tem que experimentar. Eu vou dar pra quem ganhar hoje aqui um voucher do Taco Bell. Boa, boa. Fechou? Vou dar um voucher do Taco Bell. Eu tenho na minha mochila, se ninguém mexer, eu tá lá ainda. Não, a Cátia, a Cátia, a mochila dele. Mandou, trouxe mais, mandou, entregou hoje aqui. E por que você não deu? Ela acabou de entregar. Não dá na mão do negócio. Tem contigo pra você, né, seu animal? Eu faço um direitinho. Taco Bell Brasil, se você não experimentar, você nunca vai saber. Tatu Alain, eu só vou atualizar, porque tem um monte de gente xingando você, eu, o Ângelo. Eu não é possível. Quase a história de Pelé, Santos e Corinthians. É o seguinte. Vai lá. O Santos ficou 11 anos sem perder do Corinthians. Certo. Todo mundo concorda com o Corinthians. Foi o que eu disse, 11 anos. Agora, o cara mandou aqui. Só que não. São oito derrotas do Pelé pro Corinthians enquanto ele jogou pelo Santos. E outro cara mandou o seguinte, que enquanto o Pelé jogou, o Corinthians não foi campeão. Mas daí não foi só o Pelé. O Corinthians ficou 23 anos sem jogar, então todo mundo que jogava lá, por isso conseguiu ganhar. Não é mérito do Pelé. Eu não falei, não falei que eu tava errado. Tá tudo certo. Não precisa de agressividade. É. Todo mundo certo. Eles não sabem nada de futebol. Não, não apega ao detalhe. É só perto da atenção do conteúdo. Isso é apenas um detalhe. Agora quem vai com a gente, Ricardinho, quem é? É o Gustavo, é isso? Agora é o Gustavo. Gustavo. Oi, e aí, beleza? E aí, como é o nome da tua mãe mesmo? Ah, minha mãe é Rosângela. É a Rosângela. Que ela te chama. Eu chamei ela de Roseli, cacete. Rose. Você falou Dona Rose. Ah, então tá bom. Eu errei, errei, errei. Então, Dona Rose, um grande beijo. O Gustavo falou que vai arrebentar. O que você vai cantar? Eu vou cantar a faixa 5 do Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Que é? Mr. Brownstone. Mr. Brownstone, isso mesmo. Em homenagem ao meu tio que me introduziu ao rock. Não vai me oferecer pra mim hoje? Hoje não, que da última vez eu ofereci... Eu cantei a Will Survive, do Cake. E eu ofereci pro Denis me metindo uma encrenca... Oi! Metindo uma encrenca desgraçada com a minha namorada. Que ela falou... Quem foi que falou pra você? Que era pra falar música pra ele. Ah, ele tá vendo? Então, solta a franga aí, irmão. Canta Guns N' Roses, Gustavo. Vai lá. Essa música é boa demais. Aumenta a luz daquê, vai. Bota a sona nessa bacana. É boa, é boa. Eu vou tocar essa música amanhã. Caraca, velho. Caraca, velho. Valeu, obrigado, Gustavo. Valeu, rapaziada. Quer descobrir um jeito fácil de comprar pela internet sem perder tempo de site em site? Então, acesse agora buscape.com.br. O Buscapé reúne milhares de lojas online em um só lugar pra você comparar preços e descobrir as melhores ofertas, tá bom? É tudo, tudo de A a Z. Eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Você ainda conta com histórico de preços pra ter certeza que a oferta vale a pena, tá? Quer economizar de verdade? Vai direto no Buscapé. Não vacila, vai direto no Buscapé.com.br. Dá um busca, compare e economize no Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um buscapé. Muito bom. Quem é que vem agora, Ricardinho? Agora quem vem é a Laura. Cadê a Laurinha? Oi, Laura. Oi. Tudo bom? Tudo. Tá preparada? Tô bem. Que música você cantou a primeira? Eu cantei The Man do The Killers. The Man do The Killers. Aliás, o The Killers no domingo que já tá esgotado, hein? O Lola Paulus também tá esgotado no domingo. Sábado e domingo. Só o Neyli me ouviu na sexta que não esgota. Ah, não falta pouco. É a oportunidade que você tá dando pra galera. Eu tô dando chance pra galera. É isso aí. Vai arrebentar. Já tem gente pra caramba também na sexta-feira. Tá estourado. O Lola Paulus esse ano arrebentou, né? Ah, o Lola Paulus é um festival espetacular, né? É, vale mesmo, né? Hoje é o maior festival do país, né? É, certeza. É verdade. É... O que você vai cantar agora? Lonely Boy. Black Keys. Lonely Boy do Black Keys? Black Keys. Então, Fih, ó. Manda a bala. Well, I'm so above you and it's plain to see. But I came to love you anyway. So you pull my heart out and I... Don't mind bleeding. Any of the time you keep me waiting. Waiting, waiting. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. I got a love that keeps me waiting. Oh, 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 oh. Pô, deixa mais uma vez o refrão. Não, senão você vai estragar, Denis. E o clipe é legal pra caramba dessa música. O clipe é ótimo. Não é, meu? Muito bom. É isso aí. Enquanto o legal você para pra cá e pra lá, eu vou falar da Confidência Câmbio, porque quem encontra a moeda da Rússia, quem é que vai pra Copa do Mundo? Tem rublo russo na Confidência, tá bom? Passa na Confidência e já começa a comprar sua moeda com antecedência. Pode ser telefone, na loja, loja online, aplicativo. Você tem vários canais à disposição pra comprar a moeda como e quando você preferir, tá bom? É fácil, meu camarada. Muito simples, tá? Não deixe de falar com os especialistas da Confidência. Eles vão explicar tudo, até sobre a disponibilidade da moeda na sua região. Tá bom? Então, ó, garante lá os seus rublos e vai tranquilo pra Rússia. Aliás, não é só rublos. Vai viajar pra Europa, pros Estados Unidos, qualquer lugar, velho. América do Sul. Não é, Ricardo? Tudo vai ter lugar. Tem moeda de tudo quanto é lugar. Tranquilo. Confidência Câmbio, você na Rússia. ConfidênciaCâmbio.com.br Já tá tudo separado aqui. Separado. Só lembrando. Fala, Ricardinho. Candidata 1 é a Jaqueline, que cantou Pearl Jam. Certo. Candidato 2 é o Gustavo, que cantou Guns N' Roses. Certo. E candidata 3 é a Laura, que cantou Black Kiss. Então, vamos lá. Vocês do lado de cá não vão votar, tá certo? Só vão votar as pessoas do lado direito da emissora. Nome e voto. Giovanna, eu vou votar na Laura. A Laura tem um voto. Meu nome é Joely, eu vou votar na Jaqueline. Na Jaqueline. Jaqueline o quê? Só pra não perder a prova. É, Jailson, eu vou votar no Gustavo. No Gustavo, tá dividido. Você vê que o negócio foi disputado, hein? Foi disputado. Jailson! Eu Jailson, eu te amo, Jailson! Jailson está aí comigo, viu? Todo dia é Jailson. Denis Mota. Eu vou votar no Gustavo. No Gustavo. Eu vou votar na Laura. Ricardinho. Eu vou votar na Jaqueline. Na Jaqueline. Puta, tudo empatado ainda, velho. Que coisa é. Posso falar? Foi muito, muito, muito... Os três mandaram bem. Mandaram bem, mandaram bem. Os três mandaram bem. Ô, Bisnaguinha. Na Laura. Na Laura. Quem vai? Poderosa Isis. Laura também. Denis, já votou? Já. Já votou. Laura também. Aqui na Laura. Então, como é que tá, Ricardinho? O Ricardinho que tá contando. Tá no conto, tá no conto. Não fala, não fala, não fala. Eu vou contar. Vou até o final sem falar. Voto por gentileza. Alessandra na Jaqueline. Jaqueline na Alessandra. Tem mais dois votos. Cara, o garoto é muito rápido. Eu tenho três votos ali, ó. Ó, pera, não, deixa a Sanai por último. Ó, Tatão não votou ainda, né? Já votou. Já, já votei. Daniela no Gustavo. Daniela no Gustavo. Vota o Ângelo também. Angelão no Gustavo. No Gustavo. Você quer uma parcial antes do último voto ou não? Eu quero, eu quero, como é que tá, Ricardinho? Posso falar? Quem é o último voto? De quem? Da Sanai. Da Sanai. Da Wizard. Tá certo? Vota, fala pra mim, como é que tá? Jaqueline, três votos. Três votos. Gustavo, quatro votos. Quatro votos. E a Laura, quatro votos. Quatro votos. Ou empata tudo, ou ganha. É bom avisar os ouvintes que nesse momento a Laura e o Gustavo estão abraçados, ajoelhados aqui no nosso fundo. Só que não. A Jaqueline tem chance de empatar. Tem chance de empatar. A Sanai dá um voto e diz empata ou empata tudo. E aí a gente vai pro telefone. A gente vai pro telefone. A gente põe alguém no 3016-0089 pra escolher. Sanai, você faz o que você achar melhor. Eu voto na Jaqueline, hein? Empatou tudo. Eita nóis. Empatou tudo, velho. Nossa, Anai. Agora nós vamos fazer o seguinte. Não, mas eu gostei mais dela. Gostou mesmo, não faz mal. É isso aí. Tem que votar aí. 3016-0089. Nós vamos botar você ao vivo aqui na rádio. É um voto só. É um voto. Vou pegar uma pessoa. Nossa, já disparou. Meu coração tá saindo da boca, imagino dele. Essa rádio é um negócio maluco mesmo, né? 3016-0089. Bisnaguinha. Pode apertar aqui. Vou apertar, deixa eu ver quem tá na linha. Deixa eu pegar aqui. Alô, oitenta e nove. Fala comigo. Alô. Não quis falar. Eu tenho certeza que o Bisnaguinha não vai apertar. Não, tá certo. Tá certo, sim. Tá certo. Alô. Alô. Opa, fala comigo, senão você me assusta. Como é seu nome? Thaís. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Deixa eu só... Aumenta mais, Bisnaguinha. Isso. Você tava ouvindo o Canteixa? Tô, tava ouvindo. Então tá bom. Você pode votar, tá bom, Thaís? Você pode votar na Jaqueline. Tá tudo empatado. A Jaqueline cantou o Pearl Jam, fazendo a live. O Gustavo cantou Guns N' Roses. E a Laura cantou Black Kiss. Você vota em quem? Laura. Na Laura. Laura. Deixa eu só dar um beijo. Obrigado, viu? Obrigado, Thaís. Obrigada. Valeu, beijo. Valeu, até mais. Olha, isso aí, ó. Quer vendo como é, negão? Muito legal. Laura, você ganhou. Chuva de papel picado no estúdio. Mentira. Ah, é? Tem live. E aí, Laura? Eu quero dedicar esse prêmio pro Cássio, goleiro do Corinthians. Que ele é lindo. Tome o óculos doce pra você. Tome o óculos e leve embora. Encerra, Bisnaga. Essa foi demais, velho. Lento, Maguila. Ó, só pra, antes da Isis falar. A gente nunca teve uma final com os três chegando juntos. É mesmo, é mesmo. Cabeça a cabeça. Aqui no estúdio, foi ou não foi? Todo mundo junto. Você vai falar, Thana vai falar. Fala primeiro quem ganhou o quê, Poderosas. Ganhadores de hoje. Cada um ganhou um par pra ver a próxima etapa da Issoc Car. Lá no dia 10 de março, Interlagos. Os ganhadores foram a Cecília Zarife e o Wallace Oliveira. Boa, 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 boa. Vai lá, Ricardinho. Eu queria mandar um abraço pro Cássio também. Assim como o Alá, o goleiro mais bonito do mundo. Tá de brincadeira. Negão. Ah, vou só mandar pra quem? Pra padaria. É lógico. Os caras da padaria hoje mandaram o Picsa. Que padaria? Leão 13. Leão o quê, bicho? Leão 13. Tá lá na Zona Norte de São Paulo. Um grande abraço. É o William o nome do cara? O William. Um grande abraço pra ele. Tá leão 13 mesmo. Eu quero mandar um beijo pro Cássio também. Que ele é o goleiro mais lindo do mundo. Alguém quer falar? Vem cá. Alguém quer falar? Aproveita. Vai lá. Ah, mas de novo? Vai lá, vai lá. Pode falar. Agora é com o Guilherme Arana. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo da minha escola. Eu amo vocês. Qual é a escola? É o Césio Tatuapel com a 3-4. Eu me orgulho muito da minha escola porque a gente veio de um nível e tá em outro maravilhoso. Pra Riviella, pro Eric, Davi, Douglas, Felipe. Todo mundo conversa comigo na Zona. Legal, muito bom. Parabéns e vai pra Uiza agora estudar. Tá certo? Vai lá. Seu nome? É, Giovana. Eu queria mandar um beijo pra minha família. Beijo mãe, beijo pai. Boa, valeu. Valeu, valeu. Vai lá. Jailson. Jailson. Mandar um beijo pra minha esposa, Andréa. E ela quer ver você falar. Tá de brincadeira, Andréa. Fala aí. Tá de brincadeira, Andréa. Valeu, cara. Obrigado. Jailson. Ô Jailson. Eu te amo. Ô Jailson. Boa, vai, meu cara. Já que ela mandou pro Cassio, eu quero mandar pro Amaral, que é mais bonito ainda pro Cassio. Brincadeira. Ai, Jesus. Mandar um beijo pra minha namorada, pra minha mãe, minha família toda. Um salve pra rapazes do acampamento, BS, Robinho, Raul, tamo junto. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Gustavo. Valeu, viu? Muito, mandou bem pra caramba, cara. Mandou muito bem. Só o Denis abraçar, me abraçar, que foi lindo. Não fala isso pra namorada, vai te complicar de novo. Vai lá. Gente, eu queria agradecer. Vocês são sensacionais. Amo muito tudo isso. Um beijo pra todo mundo lá de Boracéia, meus clientes. Adoro vocês. Sou Dexou. Aê, Mariana. Ela é mãe da Laura. Um ano sem pagar inglês, que beleza. Que beleza. Um ano sem pagar inglês. Pronto. Graças a Deus. Fala aí, rápido. Não me enche o saco, vai. Não, eu quero parabenizar todos, porque foi maravilhoso, né? São especiais, realmente. E começamos um Cantation, né? Muito legal. Legal, né? 2018, né? Muito legal. Muito legal. Muito maridão. Obrigado, viu? Então, muita coincidência, né? Ele está indo para o rio. Iiii. Sanai. Sanai, sanai. Sanai. É muita coisa. Nossa, quando eu falei, eu vou pra rádio. Está indo fazer pesca submarina. Em cada sereia. É tubarão, é tubarão. Então, a gente vai acreditar, né? Vai pescar aquela sereia, aquela zabiola lá. O Neymar faz esse tipo de pesca. É, exatamente. Sanai, obrigado, viu? Mais um ano com a Wizard aqui no 89. Muito obrigada, viu? A gente é que agradece ter a Wizard com a gente. É um orgulho falar da Wizard, que a gente sabe da competência que vocês têm. Obrigada. É, não é? De realizar essa história toda, que é fazer esse povo falar inglês. Ó, conselho de pai. Para de estudar e vai fazer inglês, meu irmão. Que vai melhorar. É o negócio que você aprende. Geografia. Esquece tu essa porcaria aí. Vai falar inglês, cara. Que não tem outro jeito. Se você não falar inglês, você está morto. Morto. Vá pra Wizard.